O programa chamado Conectaí deve beneficiar cerca de meio milhão de estudantes da rede pública de ensino em Pernambuco. Serão investidos 23 milhões de reais para oferecer internet gratuita aos alunos que estão com as aulas à distância. Os pacotes de dados patrocinados pelo programa darão acesso gratuito ao material da plataforma Educa.pe e do sistema do Google Classroom. Para fortalecer ainda mais o ensino remoto, estamos lançando o programa Conectaí. Vamos investir 23 milhões de reais para oferecer internet gratuita aos nossos estudantes e professores, permitindo que eles compartilhem todos os conteúdos necessários no ensino não presencial. 30 mil professores da educação básica e 5 mil estudantes de baixa renda da Universidade de Pernambuco, a UPE, serão beneficiados. O projeto do Educa.pe começou em abril deste ano, logo depois do início da pandemia do novo coronavírus. De acordo com o secretário de Educação, Fred Amanso, o pacote de dados gratuito deve facilitar a vida de alunos e professores durante a suspensão das aulas presenciais em todo o estado. Ele vai funcionar como um 0800 para dados móveis, onde nós estaremos ofertando esses dados de forma gratuita. Quem vai pagar pelo acesso dos estudantes e professores vai ser o estado, mas eles vão poder utilizar suas próprias ferramentas, suas próprias plataformas, celular, computador. O aplicativo é o nosso canal de acesso e é a partir dele que nós vamos identificar com o estudante. E os professores vão estar acessando aos conteúdos. O decreto do governo do estado que proíbe aulas presenciais em escolas e universidades em Pernambuco segue até o próximo dia 15 de agosto. A Secretaria de Educação ainda não informou se o decreto será prorrogado.